É uma maldade sem tamanho, é punir a segunda vítima de um estupro, é um assassinato de um bebê de 7, 8 e até 9 meses. O parto numa condição dessa é completamente invasiva, João. E por que não salvar essa criança, né, Walter? Nós que somos mulheres, vocês não, mas muitas que nos assistem aqui, nós já estamos por 40 semanas uma criança. E só quem, João, meu querido Walter, teve um aborto espontâneo ou quem um dia provocou um aborto e se arrependeu, sabe da dor que é, que carrega na ausência de uma criança tão planejada, tão amada, né, que veio a ser perdida. Que a gente precisa um pouco dessa sensibilidade de se proteger esse feto. Porque se protege tanto a mãe, quer se punir tanto um estuprador, e quem é que vai pensar nesses bebês? João, é um tema muito difícil. Minha posição é muito clara, eu sou contra o aborto. Eu concordo, sou adepto da tese de que a vida inicia na concepção. Eu acredito na palavra do salmista, e eu até resgatei o salmo aqui, que eu acho que ele é lindo demais. Eu acho lindo esse salmo, eu acho que a vida é sagrada, mas eu acho também, dito isso, como preliminar do meu raciocínio, que a lei brasileira é muito bem feita. A lei brasileira, ela estabelece essas três condições. Que o nenê, quando ele é inviável, ou seja, anencefalo, e aí é o médico que vai dizer, não somos nós. Um bebê que é anencefalo, ou seja, ele tem um corpo ali formado, mas ele não tem um cérebro dentro da cabeça, ele é inviável. Ele vai nascer e vai morrer. Então, não tem por que submeter a mulher a uma gestação de nove meses para ter um bebê que não tem como sobreviver. A segunda que é essa, a mãe começa a ter um problema... Mas a natureza, só para não interromper o seu raciocínio, mas a natureza por si só vai tratar de resolver essa questão. Eu tenho uma visão divergente da sua, eu só estou colocando ela. Sim, eu entendi e eu disse que é uma questão de... Por isso que a primeira palavra que eu disse é que era difícil. Primeiro, a sacralidade da vida para mim. Mais dois, mesmo que eu acredite em milagres, e a minha condição religiosa me faz acreditar em milagres, porque nós estamos aqui graças ao milagre, e o meu povo está aqui ainda hoje sofrendo, mas graças a... é o povo da revelação, é o povo do livro, é o povo dos milagres, eu acredito nos milagres, eu acho que a lei de novo brasileira é bem feita, porque ela é o fruto das ideias, inclusive conservadoras, que eu defendo. Ela encerra para mim a prudência, o conhecimento, o bom senso, tudo que o conservadorismo persegue, porque ela estabelece três exceções. E essas exceções não estão sendo mexidas aí. A primeira exceção é essa, o feto é inviável. A segunda exceção, aí são dois valores que se colocam na mesma escala, a vida da mãe ou a vida do filho. Eu me lembro do livro do Érico Veríssimo aqui, que lá pelas tantas, a parteira vem e diz assim, olha, a mãe vai morrer. E ele disse assim, salve o filho, a mãe que cumpra o seu destino. Então, ele teve que fazer uma opção. A mulher morreu para dar luz à criança que estava vindo. Mas é sempre uma opção difícil, sempre uma opção complicada. Me lembro até um quadro, não me lembro agora de quem era, que retrata esse dilema. O cara está se abaixando para salvar. Tem o pai e o filho, o pai e o neto de um... Aliás, o filho e o pai de um cara que está numa pedra e ele ficava naquele dilema. Qual dos dois ele iria salvar? É um dilema ético existencial. E a terceira, Jéssica, que é muito complicado, que é essa. Eu concordo com quase tudo que tu disse, 99%. Mas se a criança é filha de um estupro e submeter a mulher a essa violência, eu discordo das feministas, discordo das progressistas, quase que 100% no argumento de que, poxa, foi lá, tem método contraceptivo, não precisa transar, foi lá, transou, aí para resolver, mata uma criança. Eu sou contra isso. Mas aí nós estamos tratando de uma violência contra a mulher, que houve uma concepção que não é desejada, que é fruto de uma violência. E eu não tenho por que condenar essa mulher a ser mãe daquela criança e a cuidar de uma criança, que é a consagração dessa violência. Sabe, para mim, e é paradoxal o que eu vou dizer, mas ao mesmo tempo que a vida é uma bênção, nesse caso ela se transforma incrivelmente para aquela mulher e para aquela mãe num castigo. Então é por isso que a lei estabelece que, no caso do estupro, é facultado. E essas condições da lei, mesmo com esse regulamento, elas não se alterariam. O que se alterou foi o tempo. Bom, não vou mais pegar mais com três meses e até com nove. Lógico que isso é absurdo, porque se for para resolver, tem que resolver nos três meses mesmo. Eu acho isso. Então, por isso que não tem que mexer. Nem na lei que nós temos atualmente, que permite essas três opções, nem no tempo, porque aí o Estado tem que resolver isso em três meses. Porque senão também o Estado não tem razão. Nós que combatemos esse gigantismo estatal, aí se nem isso o Estado resolve nesse tempo, realmente o Estado não tem razão nenhuma de desistir. Eu compreendo e respeito a visão da Jéssica, que ela acha o seguinte, que para além de tudo isso não interessa. Que a vida que está ali é intocável e que cabe a Deus decidir o destino dessa vida. Esse é o pensamento dela, eu respeito, entendo, compreendo. E, assim, em princípio, compartilho dele. É, Valter, eu tinha muito a sua visão. Muito. Eu acreditava em que, em casos que a mulher fosse colocada em risco, deveria se fazer realmente. Em caso de crianças com má formação fetal, ou sem qualquer condição de progredir biologicamente, elas também pudessem ter sido. Também acreditava em casos de estupro, mas eu mudei minha concepção de maneira total, quando eu vivenciei as três ocorrências. E as três ocorrências, nenhuma delas, nenhuma das mulheres, elas optaram pelo aborto. Mesmo tendo as três concepções e as três legalmente protegidas em fazer. Um, deu continuidade, o bebê foi embora. Noutra circunstância, a mãe conseguiu, deu tudo certo com o parto. Na terceira, que é um caso muito familiar, que foi uma vítima de estupro, deu continuidade. Não foi fácil, foi muito difícil. Muito difícil viver isso com essa mulher. Mas, graças a Deus, a criança nasceu fruto desse estupro, mas particularmente não advogada, mas cristã que sou. Eu creio que o nosso Deus, Ele é especialista em transformar a maldição em bênção. E Ele transformou a vida de uma criança, fruto de um estupro, numa bênção na vida de uma mãe. E isso fez com que eu mudasse completamente a minha concepção sobre as três ocasiões, sobre as três condições. Então, particularmente, essa é a minha visão como mulher, como uma mulher que já teve um aborto espontâneo e como uma mulher que viveu essas três situações muito de perto. Entendeu? É isso. Você quer completar, Valtor? Eu pode ir em frente. Não, eu respeito a posição da Jéssica. Nesse caso, especificamente, eu acho que aí é uma escolha da mulher. Preenchidas essas três condições, para mim tem que ser uma escolha da mulher. Também estou de acordo que é uma escolha da mulher. Agora, essa é só a minha visão.